A legislação eleitoral e partidária do Brasil agora dispõe de um grande instrumento para a unidade do povo, a federação de partidos. Que conquista democrática enorme! Veja por quê. Olá, minha gente. A luta pela unidade do povo é uma questão estratégica para o PCdoB. Para que unir o povo? Parece que temos uma resposta simples, mas na prática não é. Sabemos que para derrotar Bolsonaro é preciso unir o povo brasileiro. Que para o Brasil ser uma nação soberana e desenvolvida, é preciso unir o povo brasileiro. Para conquistarmos o socialismo, o objetivo estratégico do PCdoB, o único regime capaz de levar prosperidade para toda a classe trabalhadora, é preciso unir o povo brasileiro. Mas as elites, as classes dominantes do capitalismo também sabem disso. E trabalham diuturnamente para dividir o nosso povo. Por isso, nesse momento da vida brasileira, todos os meios de comunicação, as grandes redes de comunicação dos rádios e TVs ligadas aos interesses da burguesia brasileira, lutam para dividir o povo brasileiro, se juntar a Bolsonaro, para tentar impedir que o povo pudesse ter um instrumento de unidade política, que é a coligação ou a federação de partidos. Felizmente, perderam. O povo ganhou. O PCdoB saiu vitorioso. E junto com seus aliados, conseguimos derrubar o veto de Bolsonaro. E o Brasil agora conta com um instrumento político de unidade popular, o único caminho para o Brasil conseguir avançar, que é a federação de partidos. O PCdoB agora é mais forte. Com a federação de partidos à esquerda, as forças progressistas e democráticas podem se apresentar mais unidas para fazer o Brasil derrotar Bolsonaro e inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento e progresso. Vamos todos juntos, agora fortalecendo o PCdoB no seu 15º Congresso. E nas ruas contra Bolsonaro, nesse dia 2 de outubro, sábado, todo mundo unido, junto, para que a gente impeça que Bolsonaro continue a destruir o Brasil. Legenda Adriana Zanotto